Fala aí, meus queridos! Beleza? Hoje é quarta-feira, dia de fazer um vídeo muito legal para vocês. Então, vamos começar a gravar. Gostaria de mostrar para vocês as gambiarras que eu faço nas gravações. Apenas um bastidor aqui. Espero que você goste. Então, a pegada começa assim, né? Muito cabo, muita bagunça, muito complicado, porque são muitas gambiarras que são feitas, né? Então, basicamente, eu coloco um tripé aqui, utilizo a câmera do celular, a parte frontal, que ela acaba sendo mais fácil, né? Aonde... Mostrado, eu uso um espelho ali, né? Que vocês podem ver. Eu consigo aqui... Então, essa é a imagem que eu tenho a hora que eu estou gravando um vídeo, né? Então, eu tento me focalizar aqui e olhar através do espelho. Então, é muito complicado, porque às vezes eu não enxergo direito o que está rolando, mas é nessa pegada ali, ó. Certo? Então, eu fico posicionado aqui, ó. Caiu lá. Fico posicionado desta forma e acabo tendo aquela visão aqui, assim, né? E depois é feito todo um sync no programa, com a parte de áudio e tudo mais. Então, agora já estou com o meu celular posicionado, coloquei um microfone, aonde vocês podem dar uma sacada nele aqui, assim, ó. Certo? O microfone que eu já tinha, muito das antigas aí. Então, depois eu vou sincar tanto o áudio, né? O que eu estou falando agora, depois com o programa, aonde já está lá no... No rec, o bichão lá, ó. Dá pra ver, ó. Certo? Então, é isso daí, ó. Então, o que acontece, né? Eu uso o tripézão e pá. Hoje, eu vou elaborar um tema, aonde... Vou fazer uma improvisação e vou passar uma dica muito bacana de umas coisas que eu gosto muito de utilizar. Só que esse vídeo, ele vai ser postado às 9 horas da noite. Então, não deixe de assisti-lo, vai estar muito legal. Por que que eu resolvi postar esse vídeo às 9 da noite? Porque é o horário que todo mundo já está em casa, já está sossegado. E é isso daí. Eu vou começar a gravar agora. Então, vai acontecer alguns erros. Então, eu tenho... E é bem trabalhoso fazer essa filmagem. Então, meus queridos, esse vídeo vai ser pra vocês. Não percam hoje, 9 horas da noite. Tem vídeo novo aqui no canal G Guerra. Beleza, meu querido? Então, vamos trabalhar.